Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é pivô ou também meia lua de compasso, já ouvi falar diversos nomes, mas a maioria das vezes o pessoal chama como pivô Então confere aí e vamos treinar Então galera, para você treinar isso aqui, para você aprender ele de forma bem simples eu vou pegar aqui uma fita crepe para marcar o chão você pode fazer isso com giz também aí na sua casa, na garagem, enfim da maneira que for mais confortável para você você pode sem sombra de dúvida fazer sem isso se tiver alguém para te instruir, tiver marcações no chão, bem fácil mas caso você não tenha ninguém, você queira aprender na sua casa isso vai ficar mais fácil você fazer essas marcações Bora comigo? Então o que eu vou fazer primeiro aqui pessoal? Eu vou fazer uma cruz Aí, primeira parte do treino está feita eu vou imaginar que esse aqui é o ponto central onde eu vou manter o meu pé da frente da base observando aqui, olha a distância que eu estou parando aqui no meu outro pé eu vou marcar um pontinho aqui só para mim ter como referência já que eu estou treinando sozinho em casa, estou começando é interessante que a gente tenha ele então, olha marquei um aqui essa aqui é a minha base onde eu tenho tanto equilíbrio longitudinal quanto lateral estou na base vamos colocar que eu vou virar para o lado aqui e eu estou agora aqui na minha base a mesma base, mesmo espaçamento, a mesma distância então eu vou fazer outra marcação aqui vou repetir de novo aqui e aqui não precisa ter uma precisão cirúrgica nisso aqui, tá? é aproximadamente onde você vai parar com o seu pé você não precisa parar exatamente, milimetricamente perfeito está aqui com o nosso princípio eu vou parar com o meu pé aqui no centro o primeiro movimento que eu tenho que pegar é o movimento de rotação como referência que essa aqui é a minha linha de combate onde o meu adversário está logo aqui na frente e ele possivelmente vai me atacar nessa linha primariamente, né? o primeiro ponto mais rápido e prático entre o ponto A e o ponto B é uma linha reta então eu estou aqui eu vou pegar como referência só uma rotação para eu começar a pegar o movimento então se eu rotar aqui eu estou de frente para o lado estou de frente para trás de frente para o outro lado e de frente de novo como é que eu vou impulsionar para fazer esse compasso? esse pivô eu tenho o pé de apoio e esse pé de trás aqui ele vai dar a impulsionada e vai tentar buscar aquele outro ponto lá então ele me projeta para o lado e eu boto um pouquinho de força centrífuga só no corpo um e agora eu vou repetir isso diversas vezes vou fazer um round de três minutos só fazendo esse movimento que é muito simples você vai conseguir com bastante facilidade guarda, bonitinho então dois três quatro cinco seis você pode fazer o contrário também mas agora vamos fazer só no sentido anti-horário no caso eu sendo canhoto você sendo destro no sentido horário tá? então eu vou continuar fazendo ele aqui show de bola barbada não tem muito mistério esse é o pivô ele é muito legal com manobras invasivas para você fugir do seu adversário porém, todavia, contudo se meu adversário está vindo comigo aqui isso é uma coisa que eu gosto de fazer meu adversário está vindo reto comigo se eu simplesmente virar aqui você concorda comigo que eu saí muito pouco do ângulo dele? eu estava aqui, ó minha cabeça traz uma linha aí, Felipe e agora eu vou vir para cá, ó olha só eu fugi muito pouquinho embora não precise sair muito para eu conseguir evitar um golpe eu tenho que sair o mínimo possível para que eu possa contra-golpear meu adversário eu gosto de fazer o seguinte vamos parar aqui, ó o pé na linha agora ao invés de parar no centro do nosso X vamos parar com o pé na linha e eu só fiquei um pouquinho para trás daquela minha referência eu boto o pé um pouquinho para cá e giro então estou lá girei estou lá girei marquei para lá girei então olha só é um passinho diagonal muito curto é mais ou menos um pé, ó como se tivesse um pezinho aqui, ó largura de um pé e mais ou menos largura de um pé o avanço tem muito pouco, ó um, dois dois lugar um, lugar dois lugar um, lugar dois então chegou lá estou lá estou lá estou lá estou lá estou lá depois você pode fazer alguns golpes simula uma sombra aqui um, dois e ó três um, dois, três quatro um, dois cinco fuga girou um, dois, três fugiu você vai conseguir trabalhar de forma mais dinâmica ainda em cima de si nosso X nossa cruz aqui, né e das nossas referências de marcação então meia lua de compasso porque fez um um quarto de meia lua, né o pessoal fala ou simplesmente pivô porque fez um pivô então normalmente o nome mais conhecido é o pivô depois num terceiro momento você vai perceber que essa rotação ela também te favorece para contra-golpes para contra-atacar o seu adversário ele vem atacando em você e você ó coloca um golpe porque essa rotação e esse deslocamento ela pode ser aproveitada para dar mais potência para o teu golpe então tu rotou ó quando tu vem um pouquinho para o lado e puxa tu trabalha um pouquinho a projeção do teu corpo roda um pouquinho vai um, dois e vai trabalhar isso aqui de forma bem natural aos pouquinhos passo a passo beleza galera? espero que vocês aproveitem isso treina com calma primeira parte rotando no centro rotando no centro ó joga fujo não vai jogar estático aqui e simplesmente ficar rirando que nem um aso de paus fica soltinho soltinho imagina aqui girou 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 lá girou legal? agora eu estou aqui voltei aquele passinho para trás então passinho para o lado girei assim para o lado girei pessoal do karatê vou me fugir agora o nome acho que é o shotokan eu me lembro lá no Rio Grande do Sul eles faziam muito essa fuga aqui catando a mão e chutando a cabeça era bom funcionava bem então vocês podem aplicar isso em qualquer modalidade de trocação está lá jogou contra golpeou ou já rotou atacando e aí fica a seu critério a sua vontade beleza galera? espero que vocês gostem do vídeo de hoje clique em gostei inscreva-se no canal me segue lá no arroba trindadeoficial com dois Fs não deixe de dar uma sensada aqui o Felipe vai deixar uns assuntos bem interessantes corre lá confere confira por hoje só tchau